Olá, eu sou Camila Chagas, graduanda do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia e faço parte do projeto de pesquisa Redes de Cuidado e Racismo Religioso entre Populações Tradicionais na Bahia, orientado pela professora Fátima Tavares do Departamento de Antropologia. Esse projeto, dentre outros, está inserido no grupo de pesquisa Observa Bahia, Observatório de Riscos e Vulnerabilidades Socioambientais na Bahia de Todos os Santos, vinculado à Ufiba. O meu plano de trabalho tem um enfoque racismo religioso em contextos urbanos, em que faço o levantamento de informações sobre as ações dos órgãos públicos e da sociedade civil no combate ao racismo, através de pesquisas pela internet, visita aos órgãos públicos e interlocutores, respeitando os protocolos de segurança sanitária a fim de se evitar a contaminação pelo coronavírus. Em razão da pandemia de covid-19, a pesquisa precisou passar por adaptações. E à medida que fui encontrando dificuldades como fechamento de estabelecimentos e suspensão de atendimentos presenciais, procedi com a pesquisa pela internet, fiz diálogos pelo WhatsApp e encaminhamento de ofícios. Nesse último caso, infelizmente, não obtivemos retorno formal das instituições contactadas. Até o presente momento, foram mapeadas as organizações da sociedade civil e órgãos do poder público que desenvolvem ações de combate ao enfrentamento à intolerância religiosa. As informações que se seguem são sobre o estado atual desse levantamento. Em que pese a existência no site da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial de uma lista com informações sobre a rede de combate ao racismo e à intolerância religiosa, na prática, percebemos que essas informações estavam desatualizadas e os contatos informados não eram suficientes para dar curso à nossa investigação. Nesse sentido, criamos a nossa própria lista, que conta com informações sobre órgãos que compõem o sistema de justiça, universidade, órgãos do poder público, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, etc. Até então, temos 51 contatos, os quais estamos fazendo a interlocução a fim de obter mais informações sobre as ações por eles desenvolvidas. Em entrevista com um dos coordenadores da CEPROM, tivemos o conhecimento da existência de um banco de dados sobre os atendimentos realizados pela Secretaria por meio do Centro de Referência Nelson Mandela. No momento, estamos verificando a possibilidade de acesso a esse acervo, fato que poderá agregar muito para a pesquisa. Uma segunda iniciativa foi o mapeamento dos atos e caminhadas promovidos pelo povo de Axé no combate à intolerância religiosa. Encontramos, até o presente momento, 35 registros de ações durante o período de 2005 a 2020. Esse número poderá ainda ser maior, tendo em vista que a pesquisa ainda está em andamento e, à medida que estamos pesquisando, estamos encontrando mais dados. A terceira iniciativa foi a realização de um levantamento no acervo de publicações do Ministério Público do Estado da Bahia, onde identificamos 10 documentos técnicos que vão desde pareceres a notificações recomendatórias. Através de pesquisa em sites, redes sociais e no site institucional do Ministério Público do Estado da Bahia, identificamos a existência do projeto MPI Terreiros em Diálogos Construtivos, que ocorreu cinco encontros, todos realizados em terreiros de candomblé com questões relacionadas a religiões de matriz africana, como regularização jurídica, instrumentos de proteção e salvaguarda, enfrentamento aos crimes de ódio e intolerância religiosa. Identificamos também a realização de três seminários, entre os anos de 2017 a 2019, que tratou das temáticas laicidade do Estado e intolerância religiosa, bem como a atuação no caso do navio cristão Logos Hope, que por ocasião de sua vinda para a Bahia de Todos os Santos proferiu mensagens de cunho discriminatório às religiões de matriz africana. Infelizmente, nós não conseguimos contato direto com o Ministério Público para realizar entrevistas, mas acreditamos que estas ocorrerão assim que possível. Desde já, eu agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada!